Seis horas, trinta minutos, muito boa tarde, eu sou o Pia e este é o programa Radar entrando no ar diariamente, segunda, sexta-feira das seis e meia, sete horas da noite. A gente está ao vivo aqui nos estúdios da TVE, levando muita música para vocês, entrevistas, toques culturais e sempre muita música ao vivo. No programa de hoje quem vem fazer um som ao vivo é o músico e compositor Roger, ele já tem quatro álbuns lançados, suas composições já foram gravadas por seu Jorge, Alindo Cruz, Lu Santos, entre outros. Ele foi escolhido pelo canal ISPM americano para ser o embaixador da Copa do Mundo 2014 na transmissão para os Estados Unidos e para o México. Também é um dos compositores da música tema das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, os deuses do Olimpo chegaram na nossa cidade. Ainda hoje vamos assistir uma reportagem da nossa colega Fernanda Fel sobre o movimento de doação de roupas Amor no Cabide. Uma ideia simples, espalhar cabides pela cidade e promover a doação de agasalhos para quem precisa. Num frio tão rigoroso como o inverno aqui em Porto Alegre, ideias simples como essa fazem toda a diferença. E foi pensando nisso que três amigas aqui da capital criaram o projeto Amor no Cabide. Ter dica musical com o Marcelo Duane. Ele esteve fazendo um som aqui no estúdio do Radar e deixou uma dica para vocês. Daqui a pouquinho vocês conferem a dica do Marcelo Duane. E também teremos aí uma agenda cultural para vocês se programarem para fazer coisas legais no início dessa semana. Vamos começar de música ao vivo aqui. O Rogê já está na área, tudo bem, Rogê? Tudo certo, cara. Vamos começar o Radar de hoje com o som? Vamos nessa, então. Deixa ser criança. Parceria com o Alino Cruz. Samba Lelê que tá doente pois se arrebentou Na passeata que fizeram para o professor E o Curupira e o Sacique estavam encapuzados Atiraram um par no gato, foram apanhados O pai Francisco quase roda com seu violão Com soldados de papel marchando sem noção E as pedrinhas de brilhantes que ninguém passou Que foram superfaturadas por um malfeitor E na ciranda financeira o meu dinheiro foi Tem geral de cara preta, mas cadê o boi? O sapo viu uma criança que não lava o pé Só por não ter água e não porque não quer Criança, criança, é carinho meu Criança, pedacinho do céu Crianças não são mais crianças Criança, deixa ela estudar Criança, deixa ela brincar Criança, deixa ela ser criança Criança, é carinho meu Criança, é carinho meu Criança, pedacinho do céu Crianças não são mais crianças Crianças, é carinho meu Criança, 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 é carinho Criança, é carinho Criança, é carinho Criança, é carinho C Estamos lançando ao vivo agora o quinto, o Baile do Branguelé. Mas essa música é inédita. Ninguém gravou ainda, eu não gravei. Uma parceria com a Rindo Cruz. Em relação às passeatas que estão tendo no Rio de Janeiro, sobre passeatas dos professores, muitas crianças na rua. A gente precisava escrever sobre isso. Porque você tem filhos, eu também, né, irmão? Nossas crianças são o nosso futuro. Eu não consigo ver nada na televisão sobre criança, que criança abandona, que começa a chorar. Isso realmente me emociona. Então, acho que as crianças hoje em dia acabam deixando ser criança muito cedo, né? Deixar ser criança. Então a gente usou essas coisas das brincadeiras de sapo cururu, das brincadeiras todas que tem do atirei pau no gato, com essa coisa lúdica, para botar na letra. Daí, deixa ser criança. Legal, cara. Te convido para ficar mais um pouquinho no programa. Daqui a pouco a gente bate mais um papo e curte mais um som ao vivo, pode ser? Valeu, irmão. Vamos nessa. Então a gente confere agora uma matéria feita pela Fernanda Fel sobre um projeto muito interessante, que é tirar aí a roupa do armário e distribuir pela cidade. Confere aí a reportagem da Fernanda. Uma ideia simples, espalhar cabides pela cidade e promover a doação de agasalhos para quem precisa. Num frio tão rigoroso como o inverno aqui em Porto Alegre, ideias simples como essa fazem toda a diferença. E foi pensando nisso que três amigas aqui da capital criaram o projeto Amor no Cabide. A ideia consiste em espalhar pontos de amor, como a gente chama, pela cidade, que o formato é através de cabides, onde as pessoas inserem os cabides, colocam roupas, colocam as plaquinhas que explicam bem o movimento, e elas conseguem, com isso, multiplicar mais ainda o movimento. O Amor no Cabide é um movimento, então a gente quer que ele seja de todo mundo. As pessoas podem pegar para si a ideia e aplicar ela da forma que acharem melhor. Claro que a gente coloca algumas sugestões no nosso Tumblr, que é um site, e também no Facebook, para que a gente possa ter uma unidade em relação a como fazer esse movimento, para que as pessoas também possam ver que tem o Amor no Cabide, que tem o Amor no Cabide, e possam entender o movimento. Mas é só isso. Em Santa Maria, o pessoal que está fazendo Santa Maria, eles é que estão dando entrevistas, eles é que estão explicando o projeto por lá, em Caxias, a mesma coisa, e a gente não está interferindo, a gente simplesmente se uniu, eles se uniram a nós, e agora nós nos unimos a eles, e todo mundo está construindo junto. E essa combinação Cabide com Amor ganhou força nas redes sociais. A página do projeto já tem mais de 6 mil curtidas, e pelas fotos dá para ter uma ideia de como o movimento está dando certo. No momento em que a gente coloca aquele Cabide ali, a gente sai de casa, sai da nossa zona de conforto, e sai dos nossos privilégios, deixa os nossos privilégios de lado, a gente se torna um pouco melhor, e a gente torna o dia daquela pessoa um pouco melhor, e eu acho que é um efeito borboleta mesmo. A Maria Fernanda é uma dessas pessoas contagiadas pela vontade de ajudar. Ela tem um ponto do amor no Cabide na frente do próprio ateliê, e já espalhou esse amor para todas as alunas que frequentam o espaço. Aqui a gente está criando um hábito, as alunas vêm, e como a gente tem mais aula sempre de tarde, então elas já trazem, a gente já pede conforme a necessidade, por exemplo, a gente tem mais roupa de menina ou de mulher aqui, então agora a gente pediu roupa de homem para umas alunas que têm filhos, para poder dar para servir para esses que estão aqui na volta. Cabide vazio é sinal que alguém que estava com frio já está aquecido, e é de cabide em cabide que esse projeto faz toda a diferença. O que nos motiva mais é ver que as pessoas querem doar, e no nosso projeto elas encontraram uma maneira muito fácil de fazer isso. Então, é como a gente falou, é uma sementinha que a gente está plantando em cada um, naqueles que têm coisas para doar e naqueles que precisam, que sentem aquele carinho através do agasalho que estão pegando no cabide. E ver as pessoas felizes por encontrar uma maneira de doar, eu acho que é a nossa motivação para continuar. O importante é doar, é fazer o bem, se sentir bem fazendo o bem, e se tornar uma pessoa melhor. Tá aí então, mais um movimento bacana que dá a possibilidade de ajudar a quem precisa, e nunca é demais, só para vocês terem uma ideia, a estimativa da FASC, Fundação da Assistência Social e Cidadania, é que só aqui em Porto Alegre são mais de 1.300 moradores de rua. Vamos seguir o radar aqui de hoje, batendo mais um papo com o Rogê, que veio aí, trouxe o seu violão para fazer um som com a gente. Rogê, tu falou dessa parceria com a Lindo Cruz, cara, mas tu tem músicas aí gravadas pelo Seu Jorge, Paula Lima, Lulu Santos. Maria Rita agora. Muita coisa já, né? Marcelo D2, Leandro Sapucaí. Tem uma rapaziada aí que tem gravado, Gabriel Moura, que é bacana, fortifica. E essas músicas, como é que tu faz, cara? Tu deixa elas ali compostas? Tem um banco de composição, ou tu faz coisas encomendadas para esses artistas? As duas coisas. Às vezes tem um monte de músicas lá e tem músicas que eu às vezes tinha esquecido, aí você pega e serve, ou às vezes por encomenda. Estou sabendo que alguém está... Reinaldo agora gravou coisa também. Foi assim, eu estava sabendo que eu ia gravar e a gente acaba fazendo para a pessoa. É um trabalho, um ofício meu de ser compositor, né? Estar compondo sempre para aquilo. E é bastante bom. É bom, é gratificante, cara. Gratificando que a pessoa grava e você vê a tua música ali na voz de outra pessoa. Cara, e às vezes a música não fica mais popular na voz de outras pessoas para depois chegar e alguém escutar essa música num show teu. Porque o Seu Jorge é um nome muito forte hoje, Maria Rita, né? Aquela musicuidade de mim é tua. Isso, isso. E é uma música que estourou no Brasil todo, com a versão do Seu Jorge, da Paula Lima, né, cara? Bacana. E eles gravaram primeiro do que tu, essa música? Não, eu gravei antes deles. Eu gravei antes deles. Eu gravei na época. O Jorge com certeza, o Jorge gravou depois. A Paula Lima que eu não tenho certeza. A gente gravou mais ou menos junto, assim. Porque eu acabo, tem algumas músicas que eu faço para mim, né? Eu acho que a gente faz para a própria pessoa. A gente está sempre fazendo música, cara. E música, ela sempre vai ser reaproveitada de alguma maneira. Às vezes você faz uma música para uma pessoa e não serve, aí tem uma outra que cai certinho. Então, é uma editor que fala isso. É uma moeda que não perde nunca o valor. Mas a gente faz por amor, né? Lógico. Mas é isso. A música está sempre aí. Não funciona para um, vai funcionar na outra situação. E tem certas coisas que a gente faz para uma pessoa. E a gente, o Arlindo é o rei de falar isso. Se eu não gravar, eu gravo. De algum jeito o som sai, né, cara? Tem que estar aí. É importante a música chegar no mau número de pessoas, né? Legal. Cara, e agora tu está... Desculpa. Não, eu cortei, não. Agora tu está com DVD, né, cara? Isso. Com músicas do teu último trabalho. E mais aí uma compilação dos outros discos. Isso, dos outros discos. Esse DVD está bem recente, né, Rogério? Estamos lançando. Processo de lançamento. A gente veio aqui mostrar em primeira mão em Porto Alegre. É bem bacana. Eu já há muito tempo queria fazer um registro ao vivo. Porque por estar feliz. Então, eu estou muito feliz com o pessoal que a gente vem tocando, com a banda. Tem o Lico Olivetti, o Daniel, o Marçalzinho gravando nesse DVD. É um Cinco Metais. Eu estava feliz com essa formação de estar tocando, assim. Principalmente que a gente faz todo domingo no Caraca da Gemma lá no Rio. Então, a gente tem tocado muito. A coisa está azeitada, sabe? A gente já se conhece bastante. Então, estava na hora de ter um registro ao vivo. E quando veio o convite do Canal Brasil, foi perfeito. Foi junto à fome e com a vontade de comer. A gente já estava pronto e a coisa aconteceu, oportunidade, a gente foi. Então, agora a gente está nesse momento de divulgação do baile do Brenguelé. Legal. Vamos curtir mais um som ao vivo no radar da segunda-feira? Eu falo em Arlindo Cruz. Ele foi meu convidado nesse DVD também, além do Meritido e do Sul das Neves. E ele cantou comigo essa música. Legal. Que é o Remédio para o Veneno. Vamos nessa, então. Remédio para o Veneno ao vivo aqui no radar. Essa é a diferença Do remédio para o veneno Há uma grande diferença Do remédio para o veneno O amor é um remédio para a nossa vida É uma grande chance para se firmar Ou um veneno machucando, abrindo uma ferida O mesmo amor que fez a gente se apaixonar Eu fico no veneno quando eu não te vejo Só você, meu incêndio, pode me curar A mesma água doce mata a minha sede Pode ser a fonte para me afogar Essa é a diferença Do remédio para o veneno É uma grande diferença do remédio para o veneno É uma grande diferença do remédio para o veneno É isso aí Somzeira, somzeira Valeu, carinha Cara, quero agradecer a tua presença aqui no radar Obrigado, meu Boa sorte nos projetos aí Boa sorte Valeu, família No DVD Vamos mostrar Olha o DVD aí Olha a cara do malandro Ele está aí com várias participações legais Vale a pena conferir Vocês vão ver várias composições Que nem sabiam o que era do Roger É do cara aí E daqui a pouquinho Sete e meia da noite O Roger vai estar lá na FENAC Lá com a entrada franca Aniversário de dois anos aí Do sarau dos artistas lá no Barra Shopping Valeu, Roger Obrigado, Pia Até mais, bom show, cara Até breve, hein Valeu, família A gente faz agora um pequeno intervalo E já voltamos com mais Radar da segunda-feira Não sai daí